E aí galera, tudo na boa? Aqui é o Igor. Hoje estou no sítio Serim Pura. Pessoal, agora a gente está com a dona do sítio, a tia Paula. Oi! Oi, tudo bem? Como é que é ter essa experiência de ter um sítio e um restaurante ao mesmo tempo? Muito legal, principalmente de ver, de trazer toda a família aqui para o sítio, as crianças brincarem, de ter esse contato com os animais, com a natureza e tudo isso dentro da cidade. Qual é o tipo de comida que vocês fazem? Então, temos vários tipos, desde churrasco, país de aconfície do mar, também aquela comidinha típica de roça, como frango com quiabo, rabada. Tem bastante variedade, as nossas sobremesas também, doce de banana, doce de abóbora, são esses doces mais típicos do interior, do sítio mesmo. Se eu quero vir até aqui, eu posso fazer uma reserva ou posso só vir? Então, você pode só vir, só vir mesmo. A reserva, a gente pede para o pessoal estar reservando, quando são muitas pessoas, que daí é mais fácil a gente poder estar juntando as mesas e daí a gente pede para estar reservando. Mas se são quatro pessoas, daí não precisa, você pode só vir mesmo para o restaurante. Ah, e se eu moro em São Paulo, como é que eu faço para vir para cá? É bem facinho, né, porque aqui é bem próximo do Shopping Colinas, né, um bairro bem conhecido, que é o Urbanova, e fica super próximo aqui à ponte do Urbanova. E é pertinho da Dutra, então é muito fácil de chegar aqui. Então, vem para Serimbura, porque aqui o sítio é seu! Tchau! 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 Tchau!